Oi gente, eu sou a Rafa Bustan e da Mina que comprava livros. Hoje a gente vai falar sobre o filme Pecados Íntimos, que está disponível na Netflix e que na verdade é um filme que eu queria ter assistido há mais tempo. Porque na época que passou no cinema ele foi muito falado, inclusive é Kate Winslet, que é uma atriz que eu amo de paixão, conhecida pela maioria pelo Stanique, mas por outros papéis também incríveis que ela fez, tipo leitura, eu adoro, na verdade eu amo essa atriz. Ela está nesse filme, ela foi indicada ao Oscar na época, em 2006, na verdade foi 2007, por esse papel da Sarah, que é uma mãe de família, ela tem uma filhinha e ela é casada com um homem e ela não está feliz nesse casamento. Na verdade, esse filme, Pecados Íntimos, no original é The Little Children, acho que é The Little Children, não tem esse livro na frente, é The Little Children, e ele é baseado no livro, no romance de Tom Perrotta, Tom Perrotta o nome dele é isso? Que aqui no Brasil foi intitulado Criancinhas, eu vou tentar achar aqui para colocar para vocês a capa. Bom, ele é um filme que eu achei que fosse outra temática, que fosse para um outro caminho, eu não esperava, eu não tinha visto nem spoilers sobre ele, então assim, eu não vou dar o final da história, nada disso para vocês e nem soltar spoilers, mas vou dizer o que eu senti assistindo esse filme. Para começar, tem dois atores que eu gosto muito, já falei para vocês da Kate Winslet, e tem o Patrick Wilson, que a maioria de vocês conhece pela Invocação do Mal, pela saga, era uma saga na série, mas ele é um ator também muito famoso, eles estão muito jovenzinhos ainda, 2006 tem muitos anos que foi filmado, e também tem uma atriz maravilhosa, minha eterna, do labirinto, Jennifer Connelly, ela é a esposa do Brad, que é o papel do Patrick Wilson. Afinal de contas, o que acontece nesse filme? Esse filme é do Tom Field, e é uma cidadezinha interior, e todos os dias a Sarah leva a sua filhinha, que tem três anos, a Lucy, para brincar num parquinho, ela está sempre afastada das outras crianças, ela não é muito de interagir, e a Sarah está de saco cheio, assim, lendo lá seu livro, e ouvindo três mães que são insuportáveis, aquelas mães que se metem em tudo, que acham que o casamento delas que é o certo, que o jeito delas é certo, que o jeito de criar as crianças é o correto, se não for igual delas não pode ser, mas você percebe que ali há também uma tensão de coitadas de quem vive naquela casa, tanto as crianças quanto os maridos, porque elas têm suas regras, né, e enfim, são umas malas, e elas criticam muito todo mundo ao redor. Também começa mostrando algumas reportagens sobre um cara que seria um pedófilo, por ter mostrado as partes íntimas dele para uma criança muitos anos atrás, e ele acabou de ser solto, né, cumpriu aí a sua pena, ele mora com a mãe, e esse personagem também aí é bem interessante, porque ele é um personagem que a gente fica entre descobrir na história, se ele de fato foi um ato isolado dele, um momento de surto e ele fez isso, ou se de fato ele tem pensamentos com crianças, né, o que só por dizer a gente já fica com nojo, que é, né, ver a pessoa presa o resto da vida, ou como as três mães falam, né, que a gente é comumente falado, que deveria ser castrado, essas coisas todas, mas também já ficou provado que quem sente esses desejos não está ligado exatamente ao órgão sexual, né, está ligado à sua mente, então ele faria de qualquer forma os abusos com outros membros do seu corpo, por exemplo, os dedos, isso, enfim, já foi abordado aqui em outros vídeos. O que que acontece? É, o relacionamento dele com a mãe, a mãe também é super protetora, a mãe protege ele de tudo, então acaba que cada pessoa ali tem o seu segredo, né, e qual seria o da Sarah e o do Brad? Eles vão se conhecer nesse parquinho onde ele é chamado, onde ele leva o filhinho dele, né, ele é um homem que está desempregado, ele está tentando fazer, ele se formou em direito há dois anos, mas ele não está passando no exame que seria o daqui, o do OAB, então a esposa dele é quem está sustentando a casa, ela é uma cineasta, e ela viaja muito, dia de semana ela não para em casa, ela chega à tarde, então cabe a ele o papel de cuidar desta criança. Ela faz algumas coisas em casa, mas também virou dona de casa, ela tem uma casa gigante, ela fala que é o segundo casamento do marido, a decoração da casa não foi escolhida por ela, foi escolhida pela primeira esposa do marido, e ela acabou aceitando, então assim, também cabe a ela um papel aí de segundo plano, o marido não é apaixonado por ela, o marido vai, a gente vai ver o marido atraindo, né, de algumas formas aí bem peculiares, digamos assim. Os dois vão ter um envolvimento, isso é bem claro no roteiro, inclusive na capa os dois estão nus, né, o personagem do Brad quanto da Sarah, mas eu acho que o bacana do roteiro foram os caminhos que eles encontraram para mostrar que ali ninguém é muito inocente, né, todo mundo esconde algum segredo, talvez a pessoa que a gente tem mais ojeriza é a pessoa mais honesta, digamos assim, que aceite, né, os seus defeitos, né, os seus, enfim, os seus pensamentos pecaminosos, digamos assim. É um filme que é bom, as atuações, a atuação da realmente, da Kate Wissett, é uma coisa absurda, ela realmente se destaca. Perto do Patrick Wissett, inclusive, ela engole praticamente, né, enfim, são grandes atuações, mas não é um filme que eu tenha amado, nossa, que final, que coisa, ele vai para um final que, né, é capenga, que eu não acho que mostra muito ali o que a gente estava esperando para o bem ou para o mal, para eles ficarem juntos ou não, eu acho que tinha uma forma mais interessante de fazer isso, eu não sei como é o livro, eu não li se o roteiro foi fiel, né, adaptado fielmente ao livro, mas é um filme interessante, eu recomendo as pessoas assistirem, né, e depois comentem aqui comigo se vocês concordam. Eu gostei, eu vou dar minha nota de bom, esse filme para mim é bom, ele não é maravilhoso, mas realmente a atuação da Kate Wissett é uma coisa, assim, que a gente, bem representada, né, pelas mulheres que estão cansadas de serem donas de casa, inclusive de serem mães, né, muitas mães não assumem isso porque há um grande julgamento da sociedade, mas ser mãe é maravilhoso, mas também há uma carga de responsabilidade muito grande, que a mulher, de repente, né, e fica toda para a mulher, geralmente, geralmente é isso, né, não estou dizendo em todos os casos, não vou dizer que estou generalizar, mas isso é bem mostrado no filme e isso é muito bacana. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para que esse vídeo chegue, né, até outras pessoas, se inscrever no canal se vocês gostaram desse conteúdo, quem ainda não é inscrito, e de comentar se vocês pretendem assistir ou não, que eu adoro conversar com vocês. Um beijo grande, o filme está no Netflix, um beijo grande, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, vocês são, tchau, tchau.